Pessoal, hoje é um dia muito importante para mim. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês a nossa comunidade. Depois de muitos meses trabalhando, eu venho trazer para vocês a oportunidade de todos, aqueles que desejam, aqueles que em algum momento da sua vida desejaram fazer parte de uma grande filosofia, de uma grande metodologia de treinamento, de uma grande comunidade de natação. Hoje vocês têm a sua oportunidade. Eu venho aqui apresentar para vocês a minha comunidade, a comunidade da RKF, que vai trazer a oportunidade para todos aqueles que desejam desenvolver a sua natação, independente do nível, iniciante, máster, maratona aquática, todos aqueles que realmente desejam fazer parte dessa filosofia vitoriosa, hoje vão ter a oportunidade. Façam parte da República RKF e venham se tornar extraordinários.